Isto é muito giro para vir no dia dos namorados, mas valia termos ido ao bar da Alterna onde tu costumas ir. Amor, então já viste? Há tanto tempo que nós estamos juntos no mesmo colchão. Muito bom dia. Pascual. Como está? Como está, senhora? Olá. Bom dia. Ora, sejam bem-vindos então ao Dorminhocos e Colchões. E aí, feliz dia dos namorados. Então vieram comprar colchãozinhos, certo? A minha esposa que diga, porque eu há muito tempo que durmo no sofá. Oh, amor, amor de queixo. Dá-te muito jeito para tu fazeres as tuas tufilê, mas não turnes para a Pindérica. Não é? Vamos ver aqui, se calhar, as nossas promoções especiais do dia de São Valentim, que está aqui nesta secção que é Ninho do Amor. É, uma secção. É, mas a cama é para a minha mulher e devia chamar-se Ninho da Vibra. Bom, nós temos aqui a história. Olha, só para dar um exemplo, uma coisa que é espetacular, que é o Paixão Ardente. É um viscoelástico de grande qualidade e depois tem uma coisa única que vibra. Ou seja, faz lembrar o terremoto de 1755 em Lisboa. Olha, não vale a pena para vibrar já basta o telemóvel do meu marido quando recebe SMS da Pindérica. Não tem nada assim maior. Sabe o quê? A minha querida esposa adora ter muita companhia na cama. São palavras do meu melhor amigo. Para de ver o meu telemóvel quando recebo mensagens no WhatsApp. Ah, bom, já percebi. Para pessoas que estão, digamos, na vossa frequência amorosa, nós temos aqui... Podem vir comigo. Temos aqui este que é o Saudades da Érica do Segundo Esquerdo. Muito bom. É muito bom, muito confortável. Podem inclusivamente... E vem com uma coisa gira. Não sei se... Já, façam lá. Vem aromatizado com odores de um ex-namorado. Que é bonito. Ah, que bom. É bom. Combinava com os gritos que dás durante a noite. Pelo menos tem alguma coisa para querer dar durante a noite, não é? Olha, diga-me uma coisa. Colchões muito desconfortáveis. Na casa em que a pessoa se deita e fica toda amassada. De uma maneira como eu não me sinto desde os meus tempos de solteira. Sabe? É um amasso quase de dor. Ah. Aquele amasso mesmo... Uma coisa mesmo, aquela moinha. É, uma moinha. Pois. Venham comigo. Tenho aqui um que acho que é... É encaixa com uma luva. Que é este. Que é um modelo que se chama... Às vezes eu levo o lixo à rua só para não ter que te aturar. E vem com esta oferta. Que é este conjunto que está aqui. Que é... Já não te amo. Mas o de seguro de saúde dá-me imenso jeito. Por acaso é um conjunto bem possível. E queria levar também aquelas almofadas ali assim. Que dizem... Tenho fantasias que te mato durante o sono. Ah. Exatamente. Aquilo é um conjunto. O conjunto chama-se... O teu patrão aguenta muito mais do que tu na cama. Isso. Mais barato. Isso. Eu quero esse. Quero esse. Boa. E diga-me outra coisa. Almofadas geriátricas aqui para o meu... Para o meu poema. Que adormece todas as noites a ver a novela no sofá. Ah... Eu tinha. Eu tinha. Agora neste momento o que eu tenho aqui é tudo muito fofinho. Com bicharada e... E corações. Não. Mas eu no armazém eu tenho. 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 Deve ter. Eu vou lá buscar. Tem lá um conjunto que se chama... Tenho fantasias perversas e marotas com a setora do terceiro ano. Ah. Os dois. Os dois não vão para cada um. Não querem levar três para o seu amigo, para o... Então... Não. Ah. Após. Eu... ... ... ... Obrigado.